Pedir para a Secretaria Geral da Mesa ver quais os projetos que já estavam prontos para que a gente na próxima reunião de terça-feira às 11 horas defina com os líderes partidários o que vai acontecer na pauta seguinte da semana. Com isso eu destranco a pauta para que na próxima semana, esperando eu, que as comissões estejam instaladas e com condições de remeter já a material para o plenário. Projeto das Telecomunicações, chamado Projeto 79. Esse projeto não está comigo, esse projeto foi encaminhado para a sanção presidencial, mas foi encaminhado pelo presidente da mesa diretora anterior. Eu não encaminhei nada para a Casa Civil, portanto a matéria está na Casa Civil, cabe à Casa Civil, obviamente, tomar as providências que achar conveniente. Encaminhar ela, tecnicamente, ela a matéria, tecnicamente ao presidente da República para sanção ou para veto. Aí cabe à Casa Civil, eu não posso falar sobre um tema que não se encontra mais aqui no Senado da República. A comissão não precisa estar completa, a comissão precisa ter metade mais um dos seus membros para deliberar. O ideal é que esteja completa com todos os 27 membros titulares e os suplentes que compõem a comissão. Mas tendo, a partir do quórum, a comissão pode eleger o seu presidente e eleger o seu vice. Mas eu acho que no dia de hoje, até amanhã, todos os partidos devem indicar, pelo menos foi o compromisso dos líderes aqui com a presidência na reunião de ontem que aconteceu, como vai acontecer todas as terças-feiras.